Reinauguração Casa das Tintas Euclides da Cunha. O que já era bom agora ficou melhor, com a inovação e tecnologia que só a Casa das Tintas tem. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou praticando esporte. Então, compre já sua bicicleta em Jackson Bike. WebEuclides.com, o seu site de notícias de Euclides da Cunha e região. Notícias com credibilidade, ao vivo, em tempo real. Aqui a notícia chega na frente. Euclides da Cunha Nesse exato momento, o prefeito de Euclides da Cunha chega para a reunião aqui com os comerciantes de Euclides da Cunha. Você acompanhando tudo aqui ao vivo, o prefeito chega nesse exato momento. Então, boa noite a todos. Primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento. Agradecer em nome da CDR, do presidente Júnior, o chamamento para essa reunião. A imprensa também aqui, a TV Euclides, o Euclides também. Ao nosso vice-prefeito, doutor Rubenio Sul Campos, as nossas redes sociais. Temos uma reunião agora às 16 horas, finalizando agora com o governador Rui Costa e com todos os prefeitos da região do Cisal. São 15 prefeitos que representam uma população de 550 mil habitantes. E ficou definido nessa reunião, após a apresentação das argumentações, através das discussões de dados, de casos ativos, de cada região, a determinação. Então, volta a valer o decreto do dia 6 de março de 2021, voltando o comércio a funcionar a partir de amanhã, quarta-feira, dia 10 de março, seguindo todas as orientações, todos os protocolos de segurança, respeitando também o decreto estadual. A Feira Livre de Euclides da Cunha volta a funcionar já na sexta-feira, não será mais no sábado. Os municípios ficarão com o sábado e com o domingo somente com serviços essenciais funcionando. Com relação a academias, continuam suspensas, tem um decreto específico, porque só até o dia 13 de março ainda continuam proibidas as academias. No mais, é o que está no decreto número 6, final de semana, os comércios estão proibidos, a comercialização de bebidas alcoólicas. Os bares podem funcionar até sexta-feira, certo? Até o horário. O toque de repolher está válido também até o dia 1º de abril, das 20 horas até as 5 da manhã do dia 1º de abril. Então, assim, foi uma decisão. A todo momento eu quero dizer aqui à população de Euclides da Cunha que eu tenho sido um prefeito que acompanhei de perto essa pandemia, desde o primeiro caso, sempre me reunindo com a classe, com a CDN, com a Associação Comercial, com o Comitê Gestor do Combate ao Coronavírus aqui da Prefeitura, com o Poder Legislativo, levando soluções, e os resultados estão aí. Nós estamos aí há um ano da pandemia, nós temos apenas, infelizmente, 19 óbitos durante essa pandemia. Nós temos hoje 60 casos ativos. O momento mais difícil que nós passamos foi ali em meados do mês de dezembro, onde chegamos aí a uma média de 270 casos. Esses números foram diminuídos durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro, e graças a Deus nós estamos conseguindo manter esse número de casos ativos de 60. Precisamos voltar a reduzir esses casos. Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, inclusive sobre dados. A população de Euclides da Cunha.